Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. IPTU Verde. Bonificação para contribuintes que plantarem árvores é aprovada em plenário. Punição. Vereadores aprovam aplicação de multa a pessoas que passam trotes nos telefones de emergência. Operação, hashtag, tudo nosso. Câmara cria CPI para investigar contratos da Prefeitura. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, João, boa tarde a você e também a todos que nos prestigiam com a audiência. Boa notícia aí para quem gosta de sustentabilidade e também do meio ambiente. Quem plantar e cuidar de uma árvore em Aracatuba terá um desconto de 5% no pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. A concessão desse benefício está prevista em projeto de lei complementar proposto pelo vereador Arlindo Araújo e aprovado ontem à noite durante a 24ª sessão ordinária do ano por 12 votos. Para entrar em vigor, a matéria depende agora da sanção do prefeito Dilador Borges. Conforme o projeto do vereador Arlindo Araújo, os contribuintes que já possuem uma árvore plantada em frente ao seu imóvel e realizam a manutenção periódica dela também serão beneficiados com esse desconto. A espécie da árvore a ser plantada e o local do plantio também deverão constar previamente, ou melhor, também deverão ser previamente aprovados pela Prefeitura. O autor da proposta, vereador Arlindo Araújo, conversou com a equipe do Rádio Câmara sobre esse assunto. Vamos ouvir. Essa ideia surgiu há muito tempo, desde o governo da Germínia Venturoli. Eu tenho apresentado esse projeto desde aquela época, praticamente todos os anos. Eu já não sei, deve ter passado mais de 10 vezes já isso aí. E ele foi, assim, seguidamente foi rejeitado, várias vezes. Agora ele foi aprovado. E a intenção é realmente de dar um estímulo, porque o valor é irrisório, é insignificante, mas chama a atenção das pessoas com relação à necessidade da arborização, de preservação do meio ambiente. E tendo esse estímulo, eu espero que a nossa cidade fique melhor arborizada e até desestimule as pessoas que ficam aí cortando árvore, e causando todos esses transtornos que a gente vivencia diariamente. E durante a 24ª sessão ordinária do ano, também foi aprovado por unanimidade e com uma emenda, o projeto de lei do vereador Gilberto Batata Mantovani, que estabelece punições para quem passar trotes nos telefones de emergência aqui no município. A matéria determina a aplicação de multa e também o ressarcimento das despesas geradas com o acionamento indevido desses serviços. Ouça agora as justificativas do autor do projeto, o vereador Gilberto Batata Mantovani, para convencer o plenário a aprovar a proposta. Nós temos aqui no município a questão da polícia militar, a questão do SAMUR, a questão das ambulâncias municipais, do corpo de bombeiro, e já é crime, tem a penalidade criminal. E nós estamos aqui apresentando esse projeto para que o responsável que for pego passando trote também faça, além de responder criminalmente, ele também pague as consequências desse prejuízo ao erário público. O vereador Carlinhos do Terceiro também se pronunciou. Segundo ele, muitos trotes passados para os serviços de emergência são usados por bandidos para desviar a atenção das forças de segurança e assim cometer crimes. O projeto é muito importante, porque ocorre muito, às vezes, de um crime, eles fazerem essa chamada, uma chamada para que a polícia, eles citam um fato criminoso, porque a polícia acaba deslocando até um ambiente de ator com a natureza do crime e lá eles ficam desguarnecidos daquela região onde estava sendo feito um patrulhamento. Então, assim que eles deslocam, eles vão lá e assaltam e cometem o crime naquela região. Isso é muito comum deles fazer uma chamada, um trote, a polícia desloca até outra localidade onde eles têm a chance de cometer o delito. Naquela localidade que está desguarnecida daquele patrulhamento. Rádio Câmara Online E a pedido do vereador Arlindo Araújo, a Câmara Municipal de Aracatuba criou ontem à noite uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os contratos entre a Prefeitura de Aracatuba e empresas em nome de pessoas ligadas ao empresário José Avelino Pereira, o chinelo, preso na outra semana passada, na operação Hashtag Tudo Nosso, deflagrada pela Polícia Federal. O requerimento de autoria do vereador Arlindo Araújo foi protocolado na quarta-feira da semana passada, dia 14 de agosto, mas somente ontem recebeu as assinaturas de pelo menos um terço dos vereadores, que eram necessárias para a criação da CPI. Além de Arlindo Araújo, também haviam assinado o documento os vereadores Lucas Anatta, Dr. Flávio Salatino, Cido Saraiva, Denilson Pichitelli, Carlinhos III, Dr. Alceu, Dr. Almir, Riva El Papinha, Dr. Jaime, Beatriz e, por último, o professor Cláudio. Com as assinaturas necessárias, o requerimento será agora remetido à presidência da Câmara, que vai anexar um parecer jurídico e, em seguida, abrirá prazo de 20 dias úteis para que os vereadores se manifestem, se têm ou não interesse em compor a CPI. Esse prazo poderá ser prorrogado por mesmo período, ou seja, por 20 dias. O regimento interno da Câmara impede o autor do requerimento de integrar o grupo. Caberá à presidente da mesa diretora, a vereadora Tiesa, nomear os cinco integrantes da comissão, que terão, então, cinco dias para eleger os três membros titulares e os dois membros suplentes. E, entre os titulares, também deverão ser eleitos o presidente e o relator do grupo. Inicialmente, a CPI terá 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar o relatório plenário. O prazo poderá ser prorrogado, caso seja necessário. O autor do pedido de CPI, vereador Arlindo Araújo, conversou com a equipe do Rádio Câmara sobre esse assunto. Acompanhe. Uma investigação acurada para ver o envolvimento de agentes políticos, o possível envolvimento de agentes políticos, se é que isso aconteceu, nessa organização criminosa que a Polícia Federal demonstrou que está instalada, que se instalou na administração pública e trazendo prejuízo para o erário público. A Polícia Federal vai fazer uma análise e depois vai montar um processo criminal e entra dentro daquela morosidade da justiça. A Câmara tem um trabalho mais célebre e vai fazer um julgamento político dos agentes possivelmente envolvidos e podendo culminar na concessão de mandato deles. Se ele concorreu de alguma maneira para que essa organização criminosa se instalasse e executasse ali os seus trabalhos, e aí ele tem que ser punido e aí pode ter a cassação do mandato, até porque ele foi eleito para... o chefe da executiva é eleito para administrar a cidade e zelar do patrimônio público. Os vereadores Cido Saraiva, doutor Alceu, Rivael Papinha e doutor Jaime repercutiram a criação da CPI aqui no microfone do Rádio Câmara. Vamos ouvir inicialmente o que disse o vereador Cido Saraiva. Nesse contexto, no cenário que está acontecendo, que todos nós acompanhamos nesses momentos na cidade, eu acho que o próprio prefeito falou que não tem nada, não deve nada, então nesse momento, para a própria fala dele, a gente vota a favor, porque a própria fala dele já mostra que se ele não deve, é um contexto da manhã que ele possa realmente mostrar à sociedade que não tem envolvimento em nada. Na sequência, foi a vez do vereador doutor Alceu se pronunciar. Eu sou daquela opinião também, quem não deve não teme, e a gente tem que apurar. Tudo que vem para nós aqui na Câmara, como vereador, ser presidente do povo, eu acho que nós temos que tomar posição nisso aí, a gente tem que se formar em uma posição e atuar em favor da gente descobrir e fazer apuração. Esse é um trabalho nosso, eu acredito que é o nosso papel. O vereador Rivael Papinha explicou porque foi favorável a criação da CPI na Câmara. Na realidade, foi proposta pelo colega Arlindo, e dentro daquilo que a gente está apurando para poder acompanhar. Quero relatar aqui também que nessa investigação estou sendo citado o meu nome e eu tenho que investigar. Eu acredito na Justiça também, no trabalho da Justiça Federal e também aqui o trabalho que a Câmara vai desempenhar na questão que está sendo apurada. Encerrando o ciclo de parlamentares ouvidos pela reportagem, foi a vez do vereador doutor Jaime explicar os motivos que o levaram a assinar o requerimento para criar a comissão parlamentar de inquérito. Estou motivado pela vontade de evitar polêmicas desnecessárias. Instalada a CPI, nós vamos aproveitar para atestar o que de fato aconteceu, o que eu penso, que o que aconteceu não tem a ver com a gestão do prefeito, mas tem a ver com a gestão da empresa, que não é um problema dele. É indiretamente nós, de todos nós, que temos que corrigir o que eventualmente estiver errado. Mas vamos participar fazendo um trabalho bem feito, aberto e sem propensão a apontar erro, mas também disposto a verificar o que de fato pode ser feito para que as coisas melhorem daqui para adiante. E termina aqui a edição desta terça-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você, obrigado pela audiência e uma boa tarde. Uma boa tarde e até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara. Rádio Câmara Municipal de Aracatuba.